Quando cheguei no Ministério da Cidadania, Bolsonaro disse, Roma, faça o que é certo e faça de tudo pra ajudar os mais necessitados. Foi aí que idealizamos e implementamos o Auxílio Brasil. Agora é 600 reais. João Roma é o pai do Auxílio Brasil. O auxílio tá ajudando bastante lá em casa, não falta nada. Valeu, pai, 600 na conta. Valeu, papai. Na Bahia, quem vota 22 Bolsonaro, também vota 22 João Roma. 22 é Bolsonaro, 22 é João Roma. Auxílio Brasil